Bom dia, de quem é bom dia, boa tarde, de quem é boa tarde, boa noite, de quem é boa noite, você aceita uma poesia? Boa noite, convite, poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e pião, só que bola, papagaio e pião, de tanto brincar se gasta, as palavras não, mas quanto mais se brinca com ela, mais novo fica, como a água do rio é sempre nova, Como cada dia, é sempre melodia, vamos entrar de poesia, José Paulo Paz